Meu nome é Zayge Foi tão intenso que terminou antes de começar Só foi tão inútil o sentimento que me machucou Agora vejo o monstro que você sempre foi Ele só não tratou o que me falou Fui andando para frente, olhando um pouco pra trás Dei mais uma chance pro erro e logo tu se foi E não sei em quem você se espelhou Que vive a vida usando os outros além de mais Aquele brilho ou seus olhos foi embora tarde demais Aquele cara iluminado não vive nesse corpo mais Dado para não tomar um tom do forte ainda mais Hoje eu vejo quem é você que sempre é o da mais e mais E aí E aí E aí E aí